Quando de repente tudo é tão vazio, tão sombrio, te falta o chão E no meio dessa escuridão, aquele alguém que só te quer bem E esse abraço cura toda a aflição, ele estende a mão outra vez Quantas vezes mais preciso for, tu és flor No teu jeito, no teu cheiro, tu carrega a luz do mundo inteiro Dentro do teu peito É a força da mulher É a força da mulher É a força da mulher E que não te falte fé E de repente tudo vai amanhecer Florescer Rosas Olho pro lado e ainda vejo você E o teu riso Que tem cor de abrigo Tu carrega a luz do mundo inteiro Dentro do teu peito É a força da mulher A força da mulher É a força da mulher A força da mulher E não te falte fé E não te falte fé Entemplar A força da mulher Por isso A força da mulher E não te falte fé Mas você tem! ربim É a força da mulher Obrigado.